Hoje eu fui mais uma vez vítima da truculência da polícia política de Alexandre de Moraes. Agentes fortemente armados invadiram meu apartamento em Brasília como se eu fosse um bandido de alta periculosidade. Na manhã desta quinta-feira, dia 29, uma mega operação policial foi realizada em Brasília e em vários estados. Patriotas estão sendo caçados e o único crime é lutar por um país livre e mais justo. Porque não aceitam que nossa nação fique nas mãos de bandidos. O STF tem agido como milícia, soltando bandidos e prendendo cidadãos de bem. Esse é o verdadeiro ato antidemocrático. Hoje eu me encontro exilado dentro do meu próprio país, num local seguro e já não posso ser monitorado. Estou tecnicamente foragido, numa violência judicial. O senhor Alexandre de Moraes tem o prazer nessa violência. Como se não bastasse, eles destruíram uma das portas do meu apartamento e invadiram de maneira criminosa o apartamento do meu vizinho, me trazendo um prejuízo de 10 mil reais. Essa já é a terceira vez que invadem o meu apartamento, jogando as calcinhas da minha esposa no chão e pisoteando-as. Mas não encontraram armas, nem drogas e nem dinheiro público desviado. Nada, absolutamente nada. Esses policiais com toda essa energia, com todo esse gasto, deveriam estar atrás de bandidos que tomam conta do país. Mas eu tenho muita fé em Deus que nós vamos vencer. Eu preciso agora de sua ajuda e de suas orações. Eu preciso agora de suas orações.